Bom dia, querido Gigi! Bom dia, porda! Toma no vinhote, eu trouxe o vinhão! Em primeiro lugar, você chocou a minha linguiça? Sim... A mim ninguém adoça o co! Bom dia! Bom dia, porda! Bem-irinha! Escuta, Paty! Paty! Tu vai tomar no co! Mas eu não estou pedindo a maçã para mim, e sim para mim! O que você disse? É que me escapulta que pariu! Em primeiro lugar, eles disseram que eu... E eu nem sou maestro e nem o meu nome é linguiça! Sou corno! O... O senhor dá licença de ir até o italiano, Cecília! Primeiro me diga o que é um corno! Na primeira, deixa eu ir ao banheiro! Que eu quero lhe dar uma oportunidade de fuder! Sim, claro, ele já me comeu! Chiquinha! Mas o senhor não viu que o Chaves comeu a minha poceta? Chiquinha! Chá! Se você continuar com isso, vou te conter mesmo de 4! No no no... Eu não, eu fico quieta aqui! Chaves! O que é isso? Ah, e isso aí é o cú do nhonho! É! Provoca, hein! Viu? Eu não tenho cú! E ainda bem que o nhonho não fuma Isso o que é que tem a ver? É que se o nhonho fumasse seria círculo viciado